Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se tocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem bola se enrola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se tocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira